Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Onivaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma polia para motor de tanquinho feita com madeira em pinos de um pallet que iria ao lixo e vou trazer novamente a vida através da reciclagem a custo zero. Daquele jeitão do nosso canal vou usar um serra copo de 64 milímetros porém o amigo pode utilizar outras medidas conforme a necessidade do seu projeto. Visite nossa loja virtual o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Com a nossa furadeira de bancada feita com motor de tanquinho vou fazer o furo no centro da peça com uma broca de um milímetro menor do que o eixo do motor. Fixei o motor na bancada, coloquei a peça no eixo e vou fazer o torneamento. Música Música Tchau. 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 Tchau.